Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia e muito obrigado porque você clicou aí para ouvir uma palavra de Deus. Você já passou por uma situação assim de começar a observar a vida de pessoas injustas, pessoas que não temem a Deus, mas a despeito disso estão se dando bem na vida. Às vezes as coisas têm dado certo para eles e você fica assim um pouco indignada, indignado com essa situação. Deus tem uma palavra para você, tá bom? Antes, porém, eu peço para você, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho aí para receber as notificações, deixe um comentário aqui nesse vídeo, aperta já o like, o joinha aí para você ajudar o canal, tá bom? E não esqueça de compartilhar o link desse vídeo com muitas pessoas. Que Deus te abençoe e te recompense. Hoje é segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago para você agora a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 37. Eu quero ler os versículos 1, 2 e 3. Salmo de Davi Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Amém. Esse Salmo 37, ele traz ensinamentos profundos. Ele traz uma palavra que nos ajuda a refletir muito sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Sobre as dúvidas que permeiam a nossa mente. Sobre coisas que nos ensinam a guardar a provisão do Senhor e confiar no Senhor. É isso que está escrito no versículo 3. Confia no Senhor. Eu sei que não é fácil confiar, não é fácil engolir algumas situações. A gente às vezes procura ser honesto, fazer o bem. Procura temer a Deus. Procura não fazer o mal a ninguém. Procura cumprir rigorosamente as suas obrigações. E aí, de repente, você percebe que do seu lado tem pessoas desonestas, pessoas maldosas, pessoas que praticam maldades constantemente, pessoas que não temem a Deus. E, mesmo sendo assim, você olha para a vida delas, aparentemente são pessoas com saúde, onde tudo dá certo. Parece que elas caminham de forma desimpedida, desembaraçada. Alguns começam a prosperar na vida. E você fica assim como quem não entende nada. Você fica se perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? O senhor não está vendo isso? Eu imagino que esse pensamento já tenha passado pela sua mente. Não é? Pela minha mente já passou muitas vezes. Não só pela minha, mas pelo salmista também. Tem um outro salmo que fala muito sobre isso, mas não é sobre ele que eu vou falar agora. Eu quero apenas me deter nessas palavras do salmista Davi. Davi foi um grande rei. Até hoje ele é considerado um dos maiores reis de Israel. E Davi era um homem, além de ser uma grande autoridade, ele sempre foi um homem muito sábio, que caminhou muito perto de Deus. Davi era um adorador. Davi experimentou da intimidade com Deus. E quando você conhece uma pessoa assim, você precisa parar para prestar atenção nos conselhos que essa pessoa tem. Preste atenção no conselho de gente que anda perto de Deus. Não dê muito ouvido para as pessoas que andam distante de Deus, não porque essas pessoas não têm muito a acrescentar na nossa vida. Mas se você estiver aí na sua comunidade de fé, se você conhece uma pessoa, seja ela nova, seja ela uma pessoa já idosa, na maioria das vezes as pessoas idosas, elas já têm uma caminhada maior com Deus. São pessoas dignas de nós ouvirmos os seus conselhos. E na vida tem duas formas de você acertar. Ou você vai tentando, ou você vai recebendo conselhos, não é? Às vezes é melhor pelo conselho, porque nas tentativas pode ser que a gente erre muitas vezes e se machuque. Então, abra bem os seus ouvidos para os conselhos. O salmista Davi diz assim, Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E eu imagino que Davi, quando proferiu essas palavras, ele já havia tido uma boa experiência de vida. Ele já havia observado que, ao longo da caminhada, há muitas pessoas que, até certo ponto, elas vão conseguindo se safar. Até certa altura da vida, elas vão fazendo as coisas erradas, vão praticando o mal, vão praticando a iniquidade. São os malfeitores. Até certo ponto, parece que elas vão acertando, vai dando certo as coisas para elas. Mas o final delas não é assim. O final delas, na maioria das vezes, é triste, é terrível. Há muitas pessoas que, ao final de uma vida de maldade, chegam no leito de morte, desesperadas. Porque sabem do mal que fizeram. Sabem das oportunidades que perderam. E sabem que não tem a menor possibilidade de consertar as coisas que fizeram. Porque, às vezes, estão ali, desfrutando de poucos minutos, poucos momentos do final de uma vida que foi desperdiçada na maldade. Então, o salmista, ele fala para a gente não ficar indignado com essas coisas. Porque o final delas não é bom. Aliás, falando nisso, eu comentei com a minha esposa hoje, tendo uma manchete de um chefe de Estado sendo preso por ter sido apanhado numa operação que combate a corrupção. E eu fiquei olhando aquela cena, vendo aquela manchete. E passou um filme na minha mente, eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, que situação humilhante. Quando o soldado for colocar as algemas nas mãos desse homem, e esse homem olhar para aquele soldado e imaginar que um dia ele estava numa grande posição de autoridade, onde ele tinha o poder de decidir sobre a vida de todos os soldados, os comandantes. E agora, a única coisa que ele pode fazer é estender as mãos e receber as algemas. Eu fico imaginando a história da vida desse homem manchada com uma prisão, manchada com uma manchete de envolvimento com a corrupção. Eu fico imaginando, talvez, a família desse homem lutou anos e anos para construir um patrimônio moral, e, de repente, esse patrimônio é simplesmente jogado no chão, na lama, por conta de que a pessoa, talvez, não se contentou com o dinheiro honesto e foi buscar um refúgio nas formas ilegais de se adquirir mais bens. E agora, passa por essa situação humilhante. Que nós possamos olhar o conselho do salmista. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Faça isso. E você vai poder desfrutar de uma vida onde você não vai se arrepender. Onde você vai poder gozar dessa vida e com um sentimento de alívio, de tranquilidade. Talvez vai passar por privações, talvez vai passar por situações difíceis. Mas a tua consciência vai dizer para você, você está fazendo o que é certo. E melhor do que a tua consciência é o aplauso de Deus, que vai dizer muito bem. Que bom que você seguiu o conselho. Eu quero fazer uma oração agora e te convido para que você ore comigo, para que nós possamos seguir o conselho do salmista. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia. Diante da tua palavra não temos outra alternativa senão dizer Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas obedientes à tua palavra. Obedientes ao teu conselho. Ajuda-nos a praticar o bem. Ajuda-nos a suportar as dores, as dificuldades, as adversidades, sem esmorecer e sem ceder à corrupção. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos pessoas que ouvem os bons conselhos e praticam a verdade. Meu Deus, ajude-nos para que nós possamos alinhar a nossa vida de tal forma que nós possamos viver com integridade. Senhor, socorra aqueles que estão passando por grandes privações, dificuldades, momentos terríveis de crises em suas vidas. Socorre-os, ó Deus, que a provisão do Senhor possa chegar à mesa do pai de família, da mãe de família. Que a fartura possa hospedar-se nessa casa. Meu Deus, que o Senhor possa ordenar a bênção. Que nada venha a lhes faltar. Pai querido, estende a tua mão que pode curar, libertar e transformar. E faça uma grande obra nesta família. Trabalha nessa família, ó Deus, de tal forma que o Senhor possa trazer restauração a esta casa. E que esta família, que estas pessoas que estão me ouvindo agora, possam louvar e glorificar o nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Amém, amém, meu Senhor. E agora, por favor, dá um like aí no vídeo. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E compartilha o link dessa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te recompense. Que muitas bênçãos possam te alcançar. E que você possa glorificar o nome santo de Jesus. Amém. Amém.